Música Apesar do Papa pelas vítimas no Bronx Um prédio de 19 andares de repente se transformou devido a um incêndio numa armadilha mortal para os moradores dos primeiros andares Foi o que aconteceu no Bronx em Nova York, Estados Unidos, às 11 horas da manhã, no último domingo Quando as chamas se alastraram de um dos 120 apartamentos que compõem o edifício Onde vive a maioria dos membros da comunidade islâmica com forte presença de imigrantes da Gâmbia As notícias e imagens giraram imediatamente o mundo Num telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin O Papa Francisco expressa ao arcebispo de Nova York, cardeal Timothy Dolan Toda a sua tristeza pelo incêndio devastador que matou pelo menos 19 pessoas Dentre as quais nove crianças Francisco assegura sua proximidade espiritual aos atingidos por esta tragédia E confia as vítimas e suas famílias ao amor misericordioso de Deus Todo-Poderoso Pedindo consolo e força no Senhor Nesta segunda-feira se trabalha ainda no local para tentar entender como o incêndio aconteceu De acordo com o chefe dos bombeiros, o incêndio foi causado pela falha de um aquecedor elétrico Num quarto de onde as chamas teriam iniciado Com a fumaça se espalhando por todo o edifício, causando um grande número de vítimas Infelizmente, o número de mortos pode aumentar Pois dos 63 feridos, 32 foram declarados em risco de vida 200 bombeiros foram para o local tentando ao máximo salvar os moradores do edifício Muitos dos quais não conseguiram escapar por causa da nuvem de fumaça Encontro do Papa com embaixadores no Vaticano Pandemia, migração e mudanças climáticas Para o Papa Francisco, são esses os principais desafios que a humanidade deve enfrentar hoje Ao receber os embaixadores acreditados junto à Santa Sé O pontífice pronunciou um dos discursos mais tradicionais do ano Em que analisa a conjuntura internacional Diante de diplomatas representando mais de 183 países Francisco recordou que o objetivo da diplomacia é ajudar a deixar de lado os dissabores da convivência humana Favorecer a concórdia é experimentar como, superando as areias movidiças da conflitualidade Podemos redescobrir o sentido da unidade profunda da realidade Hoje essa unidade profunda é colocada à dura prova pela pandemia Que fez vítimas, inclusive, entre o corpo diplomático Como o saudoso arcebispo Aldo Giordano, anúncio apostólico O Papa pediu que prossiga o esforço para imunizar o máximo possível a população mundial Não obstante as desigualdades no acesso às vacinas Estas, afirmou, não são instrumentos mágicos de cura Mas a solução mais razoável para a prevenção do coronavírus É preciso deixar de lado as fake news e o embate ideológico Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós próprios e da nossa saúde O que se traduz também no respeito pela saúde de quem vive ao nosso lado O cuidado da saúde constitui uma obrigação moral Apesar das restrições em 2021, foram retomadas as audiências a chefes de Estado no Vaticano Bem como as viagens apostólicas internacionais O pontífice mencionou o encontro de reflexão e oração pelo Líbano E as visitas ao Iraque, Budapest, Eslováquia, Chipre e Grécia Ao recordar a etapa na ilha de Lesbos, falou do drama da migração E da necessidade de vencer a indiferença Diante desses rostos, não podemos permanecer indiferentes Nem se pode entrincheirar atrás de muros e arame farpado A pretexto de defender a segurança ou um estilo de vida Não se trata apenas de um problema da Europa Mas diz respeito também à África e Ásia Como demonstra o êxodo de refugiados sírios, afegãos E os inúmeros latino-americanos, sobretudo haitianos Contudo, diante de desafios globais As soluções tendem a ser cada vez mais fragmentadas Constatou Francisco Apontando para uma crise de confiança das instituições Pelo contrário, é preciso recuperar o sentido da nossa identidade comum De uma única família humana Mais uma vez, alertou para os perigos da colonização ideológica E do pensamento único E reafirmou a existência de valores permanentes Como o direito à vida Desde a concepção até o fim natural E o direito à liberdade religiosa O cuidado da nossa casa comum Constitui o terceiro desafio planetário Diante de uma contínua e indiscriminada Exploração dos recursos É preciso encontrar soluções comuns E colocá-las em prática Ninguém pode eximir-se deste esforço Pois interessa e envolve igualmente a todos Para Francisco, a timidez demonstrada na COP26 Deve ser superada na COP27 Prevista para novembro próximo no Egito Mas além das crises globais Há aquelas regionais que se tornaram conflitos intermináveis Que por vezes assumem a fisionomia de verdadeiras e próprias guerras Por procuração São elas Síria, Iêmen, Terra Santa, Líbia, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, Cáucaso e Mianmar No caso da América A análise do pontífice foi sagaz As desigualdades profundas As injustiças E a corrupção endêmica Assim como as várias formas de pobreza Que ofendem a dignidade das pessoas Continuam a alimentar conflitos sociais Também no continente americano Onde as polarizações cada vez mais fortes Não ajudam a resolver os problemas reais e urgentes dos cidadãos Sobretudo dos mais pobres e vulneráveis Todos os conflitos são favorecidos Pela abundância de armas à disposição Citando Paulo VI Recordou que quem possui armas Acaba mais cedo ou mais tarde por usá-las Porque não se pode amar com armas ofensivas nas mãos Dentre as armas que a humanidade produziu Causam particular preocupação As armas nucleares Disse o Papa Reiterando a posição contrária da Santa Sé A sua posse é imoral Diálogo e fraternidade São os dois focos essenciais Para superar a crise do momento presente Convencido de que o diálogo e fraternidade São os dois focos essenciais Para superar as crises do momento presente O Santo Padre conclui Repropondo dois elementos da mensagem Para o Dia Mundial da Paz 2022 Educação e trabalho E manifestou sua dor diante dos abusos cometidos Em centros educativos Como paróquias e escolas E a necessidade de justiça Não obstante a gravidade de tais atos Nenhuma sociedade pode jamais Abdicar da responsabilidade de educar O profeta Jeremias Recorda que Dio Há por nós Projetos de paz Não de santura Para conceder-nos um futuro Pieno de esperança Ao se despedir dos embaixadores Francisco citou o profeta Jeremias Que lembra que Deus tem para nós Desígnios de prosperidade E não de calamidade Por isso Não devemos ter medo De abrir espaço para a paz Na nossa vida Cultivando o diálogo E a fraternidade entre nós A paz É um bem contagioso Que se propaga A partir do coração De quantos a desejam E aspiram a vivê-la Abraçando O mundo inteiro A Santa Sé mantém Relações diplomáticas Com 183 países A esses se acrescentam A União Europeia E a soberana Ordem Militar de Malta Música 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 Música